Bom, recentemente lançou um novo rap do Iron Master, que é o relógio esquisito Carnitrix, Ben 10 AU. Cara, eu já vi um pouco das histórias do Carnitrix, eu achei bem interessante, gostei bastante. E muitas pessoas pediram pra eu reagir a esse rap, já que o meu canal é praticamente de Ben 10. Então, depois de muito tempo, eu nem sou acostumado a fazer react, nem sei fazer react, mas vamos reagir a esse rap. Mas de tudo, né, vamos deixar aqui o like pro Iron Master, porque ele merece. Então, solta o som, DJ! Atenção, conteúdo acessível. Esse vídeo... Ô, eu quero ler, calma aí. Este vídeo contém cenas de violência e sangue, sendo recomendados apenas para maiores de 16 anos. Assista com precaução. Aí, ó, o Iron Master avisou e o Crazy também, né? Então, vamos lá. Já tô até com medo do que vai vir, mano. Ai, 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 os rap do Ben 10 é muito bom do Iron Master, véi. Olha, a produção tá insana. Nossa senhora! Tá bom! Um garoto tão normal e um relógio na floresta. Mas esse mundo azimut não criou um relógio pra paz. Achava sua raça muito superior a Zema. Ele maldito, infeliz, criou um relógio pra matar. O nome ou de carne três. O genocídio iniciar. Tá, poxa! Nossa, pesado! Sério, louco, arrepia inteiro, mané Tá, poxa, mano Ele não erra nunca Isso é louco, é pesado Isso é louco, é muito pesado, mano Nossa Nossa senhora, mano, que da hora, velho Tá, poxa Isso é louco, é muito massa o Carnetrix, mano Mas é pesado Isso é louco A música tá muito bala, velho Isso é louco, me arrepia inteiro, mané Mano, o rap é bom, tá ligado Nossa, é pesado, mas é bom, mano É bom, é bom Mano, é que a história do Carnetrix em si é bem interessante e bem pesado Porque, tipo, diferente de todos os bens que foi feito pra fazer o bem O Carnetrix foi feito pra fazer o mal Tipo, teve que ter a ajuda de todo o multiverso No caso não é multiverso, é omniverso, né Pra ajudar o bem Aí teve o bem 10 mil, cubi o omnitrix Usando o atômico X pra conseguir vencer Mano, é muito insano, cara É muito insano O rap ficou muito bom Eu, particularmente, eu acho interessante a história do Carnetrix Mas eu não gosto muito dessas coisas muito pesadas Muito, tipo, malvadas, tá ligado Eu sou meio... gosto do bem, assim Das coisas boazinhas Mas caraca, mano Iron Master, mano, parabéns Ele não é R1, mano, ele não é R1, mano Ele não é R1, mano Todos os meus raps favoritos, assim, da cultura pop É do Iron Master, mano Ele não é R1, tá ligado Ele é mais os do bem 10 Ficou pesado, mano Ficou da hora Gostei muito da música Gostei muito do beat Gostei da letra Gostei da animação Gostei de tudo Mas que isso, hein, Malu Carnetrix é insano, mano Que negócio pesado Bom, caso vocês queiram mais react Deixa o like e comenta Eu não sou muito acostumado a fazer isso É mais um vídeo, assim, diferente Então, se vocês quiserem mais É só mandar É só comentar E é isso Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo E muito obrigado aí, Iron Master Porque o rap ficou Mano, pancada, velho Ficou pesado Igualzinho o Carnetrix E, você é louco Vou até jantar Que eu tô com medo Fiquei com medo Depois desse rap aqui Tá maluco Vou embora